Abertura 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 Est ощущemo Bansk Ebulo Abertura Abertura Legenda Roxo 10, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos! 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 Vamos lá, vamos lá. Boa! 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 Fins aqui! Pimenta israelitas! Pimenta israelitas! Fins aqui! Tchau, missou ainda. Tchau, 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 tchau. Boa! 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 Boa!